Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Vá combater isso no canal da guerra. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação de um soldado israelense que está sendo processado no Marrocos, expostos crimes de guerra na faixa de Gaza. Mas antes de inicial eu queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson Farinazzo, militar da reserva da marinha e esse aqui é o canal da guerra, o veículo de análise militar, estratégicas e geopolíticas feitas em profissionais. Então você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe, etc. Dito isso, vamos ouvir de hoje. Bom gente, isso aqui são as matérias sobre o soldado Moshi Aditya, um soldado do exército israelense. Ele estava tirando férias no Marrocos, e o que aconteceu com ele? Abriram um processo, e esse processo está gerando muita controvérsia no Marrocos. Vamos dar uma olhada em algumas das matérias a respeito. Vocês têm o Facebook dele, ele engasa, então ele fazendo diversas atividades em Gaza, e depois que ele foi desmobilizado, ele foi passar as férias dele no Marrocos. Parece que não foi uma boa ideia. Aí tem a matéria do Yerujalem Post, que é um jornal da direita israelense. Ele fala que a promotoria do Marrocos diz que durante o tempo de serviço do soldado em Gaza ele cometeu diversos massacres e crimes contra a humanidade. Então, o que está acontecendo nessa história toda? Ele ainda não está preso? Até onde se sabe, até o momento, parece que ele está detido num hotel. Bom, aí a gente tem que começar a olhar diversas... Tem diversos dobramentos desse caso aí. Em primeiro lugar, eu tinha falado em diversos vídeos que eu já fiz, e eu, doutor Rodolfo, sobre as implicações de legislação dessas guerras. Eu tinha falado no caso dos mercenários da Ucrânia. Falei, olha, se o pessoal esquece que o mundo não é mais o mesmo. Você faz uma coisa lá, você é um mercenário, você não tem cobertura nenhuma. Nesse caso, o soldado israelense parece que tem alguma cobertura legal, se ele fosse efetivamente um soldado do exército israelense, militar. Mas o caso dos mercenários é pior ainda. Você não tem cobertura legal nenhuma. Você é um criminoso. A promotoria não vai te aliviar. No caso desse soldado, eu já tinha avisado aqui várias vezes que o soldado israelense ia ficar numa situação difícil. Por quê? Os crimes de gás estão repercutindo muito no mundo afora. Diversos países têm um entendimento aí de que há um genocídio, um curso ali, e que no futuro não ia ser tão auspicioso para esse pessoal fazer turismo no mundo afora. Mas não deu outra. A gente cantou a bola, o Rodolfo, e eu trouxe o Rodolfo para fazer uma live com relação a isso. Por quê? Porque há pouco tempo atrás as autoridades da Rússia estão abrindo processo contra diversos mercenários que estão operando ali. Não só na Ucrânia, como o Kursk também. Inclusive tem brasileiros na história. Não sei se estão indiciados, se a promotoria pediu indiciamento. Mas mais cedo ou mais tarde, as barras da justiça vão chegar no nome dessas pessoas. Eu sempre digo o seguinte. Se você está aqui no Brasil, se é brasileiro, voltou para cá, não tem problema. No máximo, você vai ter um processo aqui, mas extraditado você não vai ser. O Brasil não extradita nacionais. Mas se você for para outro país, você é brasileiro, foi mercenário na Ucrânia. Ou mesmo do outro lado. Se é mercenário pela Rússia, na Ucrânia. Não. Ou em Israel. E você sai, se é brasileiro, lutou em Israel, se você sai do Brasil, você pode ter problema aí fora. É uma verdade. Isso vai acontecer com o pessoal que foi do Wagner, os mercenários que lutaram na Ucrânia pro OTAN, soldados israelenses, né? Mesmo até, talvez, soldados do exército ucraniano, do exército russo. A lei internacional, ela vai ser muito abrangente daqui pra frente. Só que tem um problema nessa história toda. Tem um pequeno porém, uma vírgula, né? A gente precisa lembrar que o sul global está vindo aí. E o sul global, provavelmente, vai voltar suas baterias jurídicas pro pessoal de Israel e pro pessoal da Ucrânia. Eu não tenho dúvidas a respeito disso. Vai acabar acontecendo. Não no Brasil. Eu não acredito que no Brasil isso vai acontecer. Mas quem vai viajar o dia de manhã pra Índia, pra África do Sul, país do Oriente Médio, país da África, né? Indonésia, Malásia, bota as barbas de molho. Você vai ter problemas seguramente. Nesse caso, dos soldados israelenses, é uma estupidez muito grande. Ele colocou imagens no Instagram. Não achei que o Instagram não tá... Não tô abrindo aqui nesse computador. Mas ele tinha imagens dele em Gaza, no Instagram, etc. Aí você vai viajar pro Marrocos, um país muçulmano. Não é difícil alguém lá da imigração pedir pra você, da alfândega lá, pedir pra meter o celular. Isso nos Estados Unidos acontece. O que acontece é em Marrocos? Quer dizer, é uma estupidez muito grande. Isso tinha sido alertado aqui no Canal do Arte da Guerra. No caso do Mocha, ainda parece que ele... A coisa ainda tá num processo bastante inicial. Pode ser que ele só seja expulso do país, né? Mas a gente não sabe ainda quais serão os dobramentos. E é um caso que vai ter repercussão aí em outros países também. Por exemplo, o que aconteceu aqui no Supremo Tribunal Federal, o problema que eles tiveram com o Twitter. Começou a dar problema com o Twitter também em outros países. Porque, na verdade, espalham essas coisas. Elas têm uma contaminação internacional muito grande hoje em dia. Agora, nessa história toda, né? Até porque as relações diplomáticas entre Israel e o Marrocos são coisa recente, do ano de 2020, mais ou menos. Eu quero mostrar uma coisa bastante interessante sobre a detenção desse soldado. Vamos ver o que é. Olha, aí tem um jornal marroquino, né? A corte em Rabá, que é a capital do Marrocos, vai julgar soldados israelenses por supostos crimes de guerra em Gaza. E tem as fotos dele lutando lá. Mas o que é interessante é o seguinte, gente. Existe um observatório marroquino, né? Que é contra a normalização de relações entre ambos os países, entre o Marrocos e Israel. E esse observatório monitorou os movimentos do Abitia através das redes sociais e organizou um protesto. Isso piorou bastante a situação dele, né? Então, o que a gente coloca? Eu falo sempre. Essa questão de guerras, de mercenários, ela é agravada porque esse pessoal parece que gosta de colocar tudo em redes sociais. Então, ele fica estampado. Antigamente, aconteciam crimes, mas como ninguém ficava contando pro mundo, ficava difícil você provar depois. Mas no caso dele, ele é praticamente, né? Ele fez um alarde muito grande, chamou a atenção pra si. Então, é mais uma vez, a gente recomenda isso aqui pro pessoal do canal de Chaguerra. Olha, se você tá nesse tipo de atividade, é bom você não posta, não fica falando coisas. Eu vejo o pessoal, não se contenta. Vai em podcast, fala um monte de bobagem aí. Depois fica todo enrolado. Nesse caso do soldado, eu não sei como é que vai ser a pressão de Israel em cima do país. Vai ser grande. Mas eu acho que daqui pra frente, nós vamos ter cada vez mais casos aí, né, de soldados israelitares, soldados israelenses, sendo detidos em aeroportos e hotéis mundo afora. Pessoal, no dia 11 de outubro, agora, tá, de as 20 horas da Rádio Brasil, nós vamos fazer a primeira live secreta do Arte da Guerra. Então, o que que ela se diferencia das outras? Não vai haver divulgação pelo YouTube. Você só vai poder pegar o link dela no Telegram e no Blue Sky e nas demais redes do canal Arte da Guerra. Então, eu vou deixar o Telegram aqui na descrição, esse que está passando aqui na tela. Vocês já acham o link lá, tá? E aí, salvem pra vocês, ou já dê o like aí, pra no dia 11 de outubro de 2024, vocês assistirem a primeira live secreta do canal Arte da Guerra. Arte da Guerra E na lista de desejos da Amazon, vocês encontram um verdadeiro universo sobre islamismo. Tem todo o tipo de publicação em diversas línguas. Eu lembro que não são apenas livros, vocês encontram vídeos também e até peças de artesanato. E todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. Mesmo que o produto não esteja na lista de desejos, só o fato de você entrar por ela, na descrição desse vídeo, o link que se encontra na descrição, vocês já estão ajudando o canal, pois uma parte, uma comissão das vendas, reverte para o canal Arte da Guerra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.